Os planos de Bruce Partington Na terceira semana de novembro, no ano de 1895, uma densa névoa amarela se instalou sobre Londres. Da segunda-feira à quinta-feira, duvido que tenha sido possível, de nossas janelas em Baker Street, avistar as formas das casas opostas. O primeiro dia, Holmes o dedicou a indexar cruzadamente seu enorme livro de referências. O segundo e terceiro foram pacientemente ocupados por um tema que ele recentemente transformar em seu hobby. A música da Idade Média. No entanto, quando, pela quarta vez, depois de afastarmos nossas cadeiras do café da manhã, vimos o redemoinho gorduroso e denso persistir à nossa volta, condensando-se em gotas oleosas nos vidros das janelas. A natureza impaciente e ativa do meu companheiro não suportou mais essa existência monótona. Ele percorreu inquieto nossa sala de estar, em febre de energia contida, roendo as unhas, batendo nos móveis e irritado com a inação. Nada de interessante no jornal Watson? Eu sabia que, por interessante, Holmes queria dizer algo de interesse criminal. Havia notícias de uma revolução, de uma possível guerra e de uma iminente mudança de governo. Mas esses eventos não entravam no horizonte do meu companheiro. Eu não conseguia ver nada registrado em termos de crime que não fosse comum e fútil. Holmes resmungou e retomou suas andanças inquietas. Certamente, o criminoso londrino é um sujeito entediante. Disse ele, com a voz queixosa de um esportista cuja presa o decepcionou. Olhe pela janela Watson. Veja como as figuras se destacam, são vagamente vistas, e depois se misturam novamente à nuvem. O ladrão ou o assassino poderia percorrer Londres em um dia como esse, assim como o tigre percorre a selva, invisível até que salte, e então evidente apenas para sua vítima. Houve inúmeros furtos pequenos. Disse eu. Holmes resfolegou com desprezo. Este grande e sombrio palco está preparado para algo mais digno do que isso. É uma sorte para esta comunidade que eu não seja um criminoso. Com certeza. Disse eu sinceramente. Suponha que eu fosse Brooks ou Woodhouse, ou qualquer um dos cinquenta homens que têm boas razões para tirar minha vida. Quanto tempo eu sobreviveria contra minha própria perseguição? Uma convocação, um compromisso falso, e tudo estaria acabado. É bom que eles não tenham dias de neblina nos países latinos, os países do assassinato. Pelo amor de Deus! Aqui vem algo finalmente para quebrar nossa morta monotonia. Era criada com um telegrama. Holmes o rasgou e começou a rir. Bem, o que vem agora? O meu irmão Mycroft está vindo. O que tem nisso? Perguntei. O que tem nisso? É como se você encontrasse um bonde descendo por uma estradinha rural. Mycroft tem seus trilhos, e ele segue por eles. Suas acomodações em Palmol, o Diógenes Clube, Whitehall, isso é o ciclo dele. Uma vez, e apenas uma vez, ele esteve aqui. Que reviravolta pode possivelmente tê-lo descarrilado? Ele não explica? Holmes me entregou o telegrama de seu irmão. Preciso falar com você a respeito de Cadogan West. Chegando imediatamente. Mycroft. Cadogan West? Já ouvi o nome. Não me recorda nada. Mas que Mycroft se manifeste dessa forma errática, é como se um planeta saísse de sua órbita. A propósito, sabe o que Mycroft é? Eu tinha uma vaga lembrança de uma explicação no momento da aventura do intérprete grego. Você me disse que ele tinha algum pequeno cargo no governo britânico. Holmes riu. Eu não o conhecia tão bem naquela época. É preciso ser discreto quando se fala de assuntos elevados do Estado. Você está certo em pensar que ele está sob o governo britânico. Você também estaria certo em dizer que, ocasionalmente, ele é o governo britânico. Pensei que pudesse surpreendê-lo. Mycroft recebe 450 libras por ano. Permanece como subordinado. Não tem ambições de nenhum tipo. Não receberá nem honra nem título. Mas permanece o homem mais indispensável do país. Mas como? Bem, a posição dele é única. Ele a criou para si mesmo. Nunca houve nada igual antes. Nem haverá de novo. Ele tem o cérebro mais organizado e ordenado. Com a maior capacidade de armazenar fatos. De qualquer homem vivo. As mesmas grandes habilidades que eu empreguei na detecção de crimes. Ele usou para esse negócio em particular. As conclusões de cada departamento são enviadas a ele. E ele é a bolsa de câmbio central. A casa de compensação. Que acerta o balanço. Todos os outros homens são especialistas. Mas a especialidade dele é a onisciência. Vamos supor que um ministro precise de informações sobre um ponto que envolve a marinha. A Índia. O Canadá e a questão bimetálica. Ele poderia obter seus conselhos separados de vários departamentos sobre cada um. Mas apenas Mycroft pode concentrá-los todos e dizer de imediato como cada fator afetaria o outro. Começaram a usá-lo como um atalho. Uma conveniência. Agora ele se tornou essencial. Naquele grande cérebro dele, tudo está catalogado e pode ser entregue em um instante. Vez após vez, sua palavra decidiu a política nacional. Ele vive nisso. Ele não pensa em mais nada, exceto quando, como exercício intelectual, ele se descontraia se eu o chamasse e pedisse conselhos sobre um dos meus pequenos problemas. Mas Júpiter está descendo hoje. O que diabos isso pode significar? Quem é Cadogan West e o que ele representa para Mycroft? Eu entendi. Exclamei, e mergulhei na pilha de papéis sobre o sofá. Sim, aqui está ele, com certeza. Cadogan West foi o jovem que foi encontrado morto no metrô na manhã de terça-feira. Holmes se ergueu com atenção, o cachimbo quase alcançando seus lábios. Isto deve ser sério, Watson. Uma morte que levou meu irmão a alterar seus hábitos não pode ser uma morte comum. O que diabos ele pode ter a ver com isso? O caso era sem características especiais, conforme me lembro. O jovem aparentemente tinha caído do trem e se matado. Ele não foi roubado, e não havia razão particular para suspeitar de violência. Não é isso? Houve um inquérito. E muitos fatos novos surgiram. Olhando mais de perto, eu diria que é um caso curioso. Julgando pelo efeito que teve sobre meu irmão, eu penso que deve ser um caso extraordinário. Holmes se acomodou na poltrona. Agora, Watson, vamos aos fatos. O nome do homem era Arthur Cadogan West. Ele tinha 27 anos, solteiro, e era funcionário no arsenal de Wolvich. Empregado do governo. Eis o elo com o Mycroft. Ele saiu de Wolvich subitamente na noite de segunda-feira. Foi visto pela última vez por sua noiva, a senhorita Violet Westbury, a quem deixou abruptamente na névoa por volta das 19h30 daquela noite. Não houve discussão entre eles, e ela não consegue dar motivo para sua ação. A próxima notícia que se teve dele foi quando seu corpo sem vida foi descoberto por um trabalhador de via chamado Mason, do lado de fora da estação de Aldgate no sistema do metrô de Londres. O corpo foi encontrado às seis da manhã de terça-feira. Estava caído fora dos trilhos, à esquerda da via, no sentido leste, em um ponto próximo à estação, onde a linha emerge do túnel por onde passa. A cabeça estava gravemente ferida, uma lesão que muito bem poderia ter sido causada por uma queda do trem. O corpo só poderia ter chegado à linha dessa maneira. Se tivesse sido levado de alguma rua vizinha, teria que passar pelas barreiras da estação, onde um cobrador está sempre presente. Esse ponto parece absolutamente certo. Muito bem. O caso é suficientemente definido. O homem, morto ou vivo, caiu ou foi precipitado de um trem. Isso está claro para mim. Continue. Os trens que percorrem as linhas ferroviárias ao lado das quais o corpo foi encontrado, são aqueles que vão do oeste para o leste, alguns sendo puramente metropolitanos e outros de Willisden e pontos externos. Pode ser afirmado com certeza que esse jovem, quando encontrou a morte, estava viajando nessa direção em algum momento tardio da noite, mas em que ponto ele entrou no trem é impossível afirmar. Seu bilhete, é claro, mostraria isso. Não havia bilhete em seus bolsos. Nenhum bilhete. Meu Deus, Watson, isso é realmente muito singular. De acordo com a minha experiência, não é possível chegar à plataforma de um trem metropolitano sem mostrar o bilhete. Presumivelmente, então, o jovem tinha um. Foi tirado dele para ocultar a estação de onde ele veio? É possível. Ou ele o deixou cair no vagão? Isso também é possível. Mas o ponto é de interesse curioso. Eu entendo que não houve sinal de roubo. Pelo visto, não. Há uma lista aqui de seus pertences. Sua bolsa continha 2 libras e 15. Ele também tinha um talão de cheques na filial de Wolvich do Banco Capital em Contes. Através disso, sua identidade foi estabelecida. Havia também dois ingressos para a plateia alta do teatro de Wolvich, datados para aquela mesma noite. Além de um pequeno pacote de documentos técnicos. Holmes deu uma exclamação de satisfação. Aí temos, finalmente, Watson. Governo britânico, Wolvich. Arsenal, documentos técnicos, irmão Mycroft, a cadeia está completa. Mas aqui vem ele, se não estou enganado, para falar por si mesmo. Um momento depois, a alta e corpulenta figura de Mycroft Holmes foi conduzida à sala. Pesadamente construído e maciço, havia uma sugestão de inércia física desajeitada na figura, mas acima desse corpo desajeitado, havia uma cabeça tão dominante em sua testa, tão alerta em seus olhos profundos de cor cinza ferro, tão firme em seus lábios e tão sutil em seu jogo de expressões, que após o primeiro olhar, esquecia-se do corpo bruto e lembrava-se apenas da mente dominante. À sua retaguarda vinha nosso velho amigo Lestrade, da Scotland Yard, magro e austero. A gravidade em ambos os rostos indicava uma busca séria. O detetive apertou as mãos sem dizer uma palavra. Mycroft Holmes se desvencilhou do sobretudo e afundou numa poltrona. Um negócio extremamente irritante, Sherlock. Disse ele. Eu realmente não gosto de alterar meus hábitos, mas as autoridades não aceitaram negativas. No estado atual do Sião, é bastante incômodo que eu esteja longe do escritório. Mas é uma crise real. Nunca vi o primeiro-ministro tão perturbado. Quanto ao almirantado, está agitado como uma colmeia virada. Você leu sobre o caso? Acabamos de fazer isso. O que eram os documentos técnicos? Aí está o ponto. Felizmente, isso não veio à tona. A imprensa ficaria furiosa se soubesse. Os documentos que esse jovem desafortunado tinha no bolso eram os planos do submarino Bruce Partington. Mycroft Holmes falou com uma solenidade que mostrava seu senso da importância do assunto. Seu irmão e eu ficamos expectantes. Certamente você já ouviu falar disso? Eu pensei que todo mundo já tivesse ouvido falar. Apenas como um nome. Sua importância dificilmente pode ser exagerada. Foi o segredo de governo mais guardado com zelo. Pode acreditar em mim? A guerra naval se torna impossível dentro do raio de operação de um Bruce Partington. Há dois anos, uma quantia muito grande foi contrabanjeada pelos orçamentos e foi gasta adquirindo o monopólio da invenção. Todo esforço foi feito para manter o segredo. Os planos, que são extremamente intrincados, compreendendo cerca de 30 patentes separadas, cada uma essencial para o funcionamento do todo, são mantidos em um cofre elaborado em um escritório confidencial adjacente ao arsenal, com portas e janelas à prova de arrombamento. Sob nenhuma circunstância os planos deveriam sair do escritório. Se o principal construtor da marinha quisesse consultá-los, mesmo ele era obrigado a ir ao escritório de Woolwich para isso. E ainda assim, aqui os encontramos no bolso de um jovem falecido no coração de Londres. Do ponto de vista oficial, é simplesmente terrível. Mas você os recuperou? Não, Sherlock, não. É a questão crucial. Não conseguimos. Dez documentos foram tirados de Woolwich. Havia sete no bolso de Cadogan West. Os três mais essenciais desapareceram, foram roubados, sumiram. Você precisa largar tudo, Sherlock. Não se preocupe com seus habituais enigmas triviais da corte policial. É um problema internacional vital que você tem que resolver. Por que Cadogan West pegou os papéis? Onde estão os desaparecidos? Como ele morreu? Como o seu corpo chegou onde foi encontrado? Como o mal pode ser corrigido? Encontre respostas para todas essas perguntas, e você terá prestado um bom serviço ao seu país. Por que você mesmo não resolve, Mycroft? Você enxerga tão longe quanto eu? Talvez, Sherlock. Mas é uma questão de obter detalhes. Me dê seus detalhes, e de uma poltrona eu lhe darei uma excelente opinião de especialista. Mas correr para lá e para cá, interrogar guardas ferroviários, deitar-me com uma lupa diante dos olhos, não é minha especialidade. Não, você é o único que pode esclarecer a questão. Se você tem vontade de ver seu nome na próxima lista de honrarias. Meu amigo sorriu e balançou a cabeça. Eu jogo o jogo pelo jogo em si. Mas o problema certamente apresenta alguns pontos de interesse, e ficarei muito satisfeito em investigá-lo. Mais alguns fatos, por favor. Anotei os mais essenciais nesta folha de papel, juntamente com alguns endereços que você achará úteis. O guardião oficial dos documentos é o famoso perito do governo, Sir James Walter, cujas condecorações e subtítulos preenchem duas linhas de um livro de referência. Ele envelheceu no serviço, é um cavaleiro, um convidado preferido nas casas mais exaltadas, e acima de tudo, um homem cujo patriotismo está além de qualquer suspeita. Ele é um dos dois que tem uma chave do cofre. Posso acrescentar que os documentos estavam sem dúvida no escritório durante o expediente na segunda-feira, e que Sir James saiu para Londres por volta das três horas, levando sua chave consigo. Ele estava na casa do almirante St. Clair, na Bartha Square, durante toda a noite em que ocorreu esse incidente. O fato foi verificado? Sim, seu irmão, o coronel Valentin Walter, testemunhou sua saída de um encontro. E o almirante St. Clair, sua chegada em Londres. Então, Sir James não é mais um fator direto no problema. Quem era o outro homem com uma chave? O chefe de escritório e desenhista sênior, Sr. Sidney Johnson. Ele tem 40 anos, é casado e tem cinco filhos. É um homem silencioso e moroso, mas tem, no geral, um excelente histórico no serviço público. Ele é impopular com seus colegas, mas é um trabalhador árduo. De acordo com o próprio relato, corroborado apenas pela palavra de sua esposa, ele estava em casa durante toda a noite de segunda-feira após o expediente, e sua chave nunca saiu da corrente de relógio em que fica pendurada. Nos fale sobre Cadogan West. Ele está há dez anos no serviço e fez um bom trabalho. Ele tem a reputação de ser impulsivo e precipitado, mas é um homem íntegro e honesto. Não temos nada contra ele. Ele era o próximo a Sidney Johnson no escritório. Suas funções o colocavam em contato diário e pessoal com os planos. Ninguém mais os manuseava. Quem trancou os planos naquela noite? O Sr. Sidney Johnson, o chefe de escritório. Bem, é certamente perfeitamente claro quem os levou. Eles foram realmente encontrados com este jovem funcionário, Cadogan West. Isso parece final, não é? Parece, Sherlock, e no entanto deixa tantas coisas sem explicação. Em primeiro lugar, por que ele os pegou? Presumo que eles tinham valor. Ele poderia tê-los vendido por vários milhares facilmente. Você pode sugerir algum motivo possível para levar os documentos para Londres além de vendê-los? Não, não posso. Então devemos considerar isso como nossa hipótese de trabalho. O jovem West pegou os documentos. Agora, isso só poderia ser feito tendo uma chave falsa. Várias chaves falsas. Ele teve que abrir o prédio e o escritório. Ele tinha, então, várias chaves falsas. Ele levou os documentos para Londres para vender o segredo, pretendendo, sem dúvida, devolver os planos ao cofre na manhã seguinte, antes que fossem percebidos. Enquanto estava em Londres nesta missão traiçoeira, encontrou seu fim. Como? Vamos supor que ele estava voltando para Woolwich quando foi morto e jogado para fora do compartimento. Aldeite, onde o corpo foi encontrado, está consideravelmente além da estação de London Bridge, que seria sua rota para Woolwich. Muitas circunstâncias poderiam ser imaginadas sob as quais ele passaria por London Bridge. Talvez houvesse no carro uma pessoa com quem se tivesse entretido em animada palestra, que degenerou em cena violenta, na qual veio a perder a vida. Ou talvez, ao tentar saltar do metrô, caísse na linha e assim morresse. A tal pessoa fechou a porta. O nevoeiro estava muito espesso e nada foi visto. Em face de nossos atuais conhecimentos sobre o assunto, não é possível melhor explicação. No entanto, Sherlock, veja quanta coisa você deixou de considerar. Suponhamos, para argumentar, que Cadogan West tivesse de fato resolvido levar esses documentos a Londres. Naturalmente, teria combinado um encontro com o agente estrangeiro, a quem deveriam ser vendidos, e ficaria com a noite livre. Em vez disso, comprou duas entradas para o teatro, acompanhou a noiva até o meio do caminho, e depois desapareceu repentinamente. Um estratagema para despistar? Interviu Lestrade, que ouvia a conversa com certa impaciência. Um muito singular. Essa é a objeção número 1. Objeção número 2, vamos supor que ele chegue a Londres e encontre o agente estrangeiro. Ele deve trazer de volta os documentos antes da manhã ou a perda será descoberta. Ele levou 10. Apenas 7 estavam em seu bolso. O que aconteceu com os outros 3? Certamente ele não os deixaria por vontade própria. Então, novamente, onde está o preço de sua traição? Esperaria-se encontrar uma grande quantia de dinheiro em seu bolso. Parece-me perfeitamente claro. Disse Lestrade. Não tenho dúvida alguma sobre o que ocorreu. Ele levou os documentos para vendê-los. Ele encontrou o agente. Eles não conseguiram concordar com o preço. Ele começou a voltar para casa, mas o agente foi com ele. No trem, o agente o assassinou, pegou os documentos mais essenciais e jogou seu corpo para fora do vagão. Isso explicaria tudo, não explicaria? Por que ele não tinha um bilhete? O bilhete teria mostrado qual estação estava mais próxima da casa do agente. Portanto, ele o pegou do bolso do homem assassinado. Bom, Lestrade. Muito bom. Sua teoria se sustenta. Mas se isso for verdade, então o caso está encerrado. Por um lado, o traidor está morto. Por outro, os planos do submarino Bruce Partington provavelmente já estão no continente. O que resta para nós fazermos? Agir, Sherlock. Agir. Exclamou Mycroft, levantando-se. Todos os meus instintos se opõem a essa explicação. Use seus poderes. Vá até o local do crime. Veja as pessoas envolvidas. Não deixe pedra sobre pedra. Em toda a sua carreira, você nunca teve uma chance tão grande de servir seu país. Bem, muito bem. Disse Holmes, dando de ombros. Venha, Watson. E você, Lestrade? Poderia nos fazer companhia por uma hora ou duas? Vamos começar nossa investigação visitando a estação Algate. Adeus, Mycroft. Eu lhe enviarei um relatório antes da noite, mas precinto que você terá pouco a esperar. Uma hora mais tarde, Holmes, Lestrade e eu nos encontrávamos sobre os trilhos do trem subterrâneo, no ponto em que emerge do túnel, pouco antes de Algate. Um cavaleiro idoso, cortês, de faces rubicundas, representava a companhia ferroviária. Aqui jazia o corpo do rapaz. Explicou ele, indicando um lugar a cerca de um metro da via férrea. Não podia ter caído lá de cima, pois como veem, estas paredes são inacessíveis. Portanto, só poderia ter sido atirado de um trem, que até onde nos é dado supor, deve ter passado aqui por volta da meia-noite de segunda-feira. Verificaram se os vagões tinham algum sinal de violência? Não, nem foi encontrado qualquer bilhete. Alguma porta, por acaso, foi encontrada aberta? Não. Obtivemos hoje de manhã novos indícios. Disse Lestrade. Um passageiro que passou por Algate no Metro Comum, cerca das 11h40 da noite de segunda-feira, declarou ter ouvido um pesado baque, como o de um corpo ao cair na linha, pouco antes de o trem entrar na estação. O nevoeiro, porém, estava muito denso, e ele não pôde ver nada. Na ocasião não deu grande importância ao fato. Mas o que diabo estará acontecendo ao Sr. Holmes? Com uma expressão de vivíssimo interesse estampada no rosto, meu amigo fixava os trilhos no ponto em que estes, fazendo uma curva, saem do túnel. Algate constitui um entroncamento, e ali se entrecruza uma vasta e emaranhada rede de desvios. Era neles que se fixavam seus olhos vigilantes, pescrutadores, e eu lhe notei na face ativa e sagaz o contrair dos lábios, o tremor das narinas e a curvatura típica das espessas sobrancelhas, tudo o que eu conhecia tão bem. Desvios. Murmurou. Os desvios. O que tem eles? O que quer dizer? Suponho que não haja grande número de desvios num sistema ferroviário como este. De fato, existem muito poucos. E além disso uma curva. Desvios e curva. Por Deus. Se assim fosse. O que é, Sr. Holmes? Encontrou algum indício? Uma ideia. Mera suposição. Mas sem dúvida nenhuma, o caso aumenta de interesse. Único, absolutamente único. E todavia, por que não? Não vejo o menor sinal de sangue na linha. Quase não havia nenhum. Segundo eu soube, o ferimento era bastante grande. O osso estava esmagado, porém externamente a ferida não parecia grave. E, no entanto, era de esperar que tivesse havido sangue. Poderia inspecionar o trem no qual viajava o passageiro que ouviu o baque de um corpo? Receio que não. A composição do trem já foi desfeita, e os vagões foram redistribuídos. Sr. Holmes, posso garantir-lhe, afirmou Lestrade, que todos os vagões foram cuidadosamente examinados. Tratei disso pessoalmente. Fazia parte das fraquezas mais características de meu amigo, certa impaciência indomável, ao defrontar-se com inteligências menos penetrantes que a sua. É provável. Disse, afastando-se. Na verdade, não eram os vagões o que eu desejava examinar. Não nos resta mais nada a fazer aqui, Watson. Não o importunaremos mais, Lestrade. Julgo que nossas investigações nos devem conduzir agora a Uovish. Na ponte de Londres, mandou um telegrama a seu irmão, estendendo-o a mim antes de expedí-lo. Vislumbro certa luz no meio das trevas, mas é provável que venha extinguir-se. Entretanto, queria que você fizesse chegar às minhas mãos, na Baker Street, a lista completa de todos os espiões estrangeiros ou agentes internacionais cuja residência na Inglaterra é conhecida, com os respectivos endereços por extenso. Sherlock. Isso poderá ser-nos útil, Watson. Observou ele, ao tomarmos lugar no trem de Uovish. Devemos sem dúvida, meu irmão Mycroft, por ter nos posto em contato com um caso que promete revelar-se fora do comum. Seu rosto inteligente trazia ainda aquela expressão de energia intensa e concentrada, que demonstrava que alguma circunstância nova e sugestiva lhe abrira estimulante campo para exercer seus notáveis dotes de raciocínio. Compare-se o cão de caça, de orelhas pendentes e cauda baixa, a vaguear em torno do canil, com o mesmo animal que, com olhos brilhantes e músculos tensos, fareja a caça próxima, e ter-se-á uma ideia da mudança operada em Holmes no decorrer daquela manhã. Que diferença do homem inerte e abatido, que em um roupão cor-de-rato, andava ainda há poucas horas, de um lado para outro, na saleta isolada pela névoa. Aqui há um excelente material, um objetivo. Fui tolo por não ter visto desde o princípio suas possibilidades. Ainda agora ele se apresenta para mim mais confuso que nunca. Mesmo para mim a conclusão é confusa, mas aferrei-me a uma hipótese que poderá nos levar longe. O homem encontrou a morte em outro lugar, e seu corpo estava na capota do vagão. Na capota? Extraordinário, não acha? Porém, reflita nos fatos. Será a mera coincidência ter sido encontrado no ponto onde o trem se agita e oscila ao passar nos desvios? Não é esse o local onde se pode esperar que um objeto colocado na capota devesse cair? Os desvios não poderiam influir no que se encontrava dentro do trem. Ou o cadáver caiu da capota ou encontramos-nos diante de uma coincidência muito singular. Mas vejamos agora a questão do sangue. Naturalmente, não deveria haver sangue na linha se o corpo tivesse sangrado em outro lugar. Os fatos são sugestivos por eles próprios. Reunidos, adquirem uma força acumulativa. E o bilhete também? Exclamei. Exatamente. Não conseguíamos explicar-lhe a ausência, e essa hipótese a justifica. Tudo se articula com justeza. Mas, supondo que tivesse sido assim, ainda nos encontramos muito longe de poder decifrar o mistério de sua morte. De fato, as coisas não se simplificam. Tornam-se mais estranhas. Talvez. Murmurou Holmes, com ar pensativo. Talvez. Meu amigo emudeceu e concentrou-se em seus pensamentos até a estação de Wolvich. Ali chamou um carro de praça, e ao entrar nele, tirou do bolso o papel que Mycroft lhe entregara. Temos de fazer várias visitas esta tarde. Creio que St. James Walter deverá ser o primeiro a merecer a nossa atenção. A residência do famoso perito era uma vivenda belíssima, rodeada de relvados verdes, que se estendiam até as margens do Tâmisa. Ao chegarmos lá, a névoa começava a dissipar-se, e os raios pálidos e débeis do sol surgiam lentamente através da bruma. Um mordomo veio atender-nos. Sir James! exclamou com ar solene. Sir James faleceu esta manhã. Santo Deus! Bradou Holmes, estupefato. Como ele morreu? Os senhores desejam entrar e falar com o coronel Valentini, irmão dele? Sim, é melhor. Fomos introduzidos numa sala fracamente iluminada, onde, instantes depois, nos recebeu um homem alto, aparentando cinquenta anos, de feições delicadas e barba pouco espessa. O irmão mais novo do cientista morto. O olhar desvairado, o rosto sulcado de lágrimas e o cabelo despenteado descreviam com eloquência o rude golpe desferido sobre aquela casa. Quase não conseguia articular palavra. Foi esse horrível escândalo. Disse. Meu irmão era muito sensível em questões de honra, e não pôde sobreviver à tamanha vergonha. Perdeu completamente o ânimo. Sempre se orgulhou da eficiência de seu departamento, e semelhante catástrofe aniquilou-o. Esperávamos que ele pudesse dar-nos certas indicações úteis, para o esclarecimento do caso. Aseguro-lhes que constituía para ele um mistério tão impenetrável como para os senhores e para todos nós. Já tinha posto à disposição da polícia tudo quanto sabia. Naturalmente, estava certo da culpabilidade de Cadogan West, mas todo o resto lhe parecia inconcebível. O senhor não seria capaz de nos sugerir qualquer indício útil? Pessoalmente nada sei, exceto o que li ou ouvi. Não desejo passar por indelicado, senhor Holmes, mas deve compreender o abalo que acabamos de sofrer, e por isso peço-lhe licença para terminar este nosso colóquio. Eis uma coisa pela qual não esperava. Observou Holmes, ao regressarmos ao carro. Fico com dúvidas sobre se a morte foi natural, ou se o pobre velho se suicidou. Nesta última hipótese, isso não poderia ser tomado como sinal de remorso por negligência no cumprimento do dever? Deixemos essa pergunta para o futuro. E agora tratemos da família Cadogan West. A inconsolável mãe do morto habitava uma pequenina mas bem cuidada casa nos arrabaldes da cidade. Estava demasiado abatida pela dor para que nos fosse de qualquer utilidade. Contudo, encontrava-se a seu lado uma jovem pálida, que se apresentou a nós como a noiva do rapaz, a senhorita Violeta Westbury, a última pessoa que o vira naquela noite fatal. Sr. Holmes, não consigo compreender. Não consigo mais dormir desde que se deu a tragédia. Vivo pensando, pensando incessantemente, noite e dia, no verdadeiro significado de tudo isso. Arthur era um rapaz simples, cavaleiresco e patriota como poucos. Preferiria cortar a mão direita a vender um segredo de estado confiado à sua guarda. Para quem o conhecia bem, é a coisa mais absurda, impossível e fora de propósito. Mas e os fatos, senhorita Violeta? Sim, sim, reconheço minha impossibilidade de explicá-los. Ele estava necessitando de dinheiro? Não, seus gastos eram mínimos, e ele ganhava um ótimo ordenado. Já tinha economizado algumas centenas de libras, e devíamos casar-nos pelo ano novo. Não lhe notou nenhuma perturbação ultimamente? Vamos, senhorita, use da máxima franqueza conosco. O olhar penetrante de meu amigo notara certa mudança nas maneiras da jovem. Ela corou, indecisa. Realmente. Disse por fim. Tinha a impressão de que qualquer coisa o preocupava. Há muito tempo? Aproximadamente há uma semana. Tornara-se pensativo e inquieto. Em certa ocasião, insisti com ele para que se abrisse comigo. Admitiu ter qualquer coisa que o perturbava com referência ao serviço. É um assunto grave demais para que ouse falar, mesmo a você, respondeu. Nada mais consegui arrancar-lhe. A atitude de Holmes tornou-se grave. Prossiga, senhorita Violet. Prossiga, mesmo se tiver a impressão de estar depondo contra ele. Não podemos saber a que isso nos pode conduzir. Francamente, nada mais tenho a dizer. Uma ou duas vezes pareceu-me estar a ponto de me confiar qualquer coisa. Falou-me uma noite acerca da importância dos documentos secretos, e tenho uma vaga ideia de me ter dito que sem dúvida os espiões estrangeiros pagariam uma fortuna para obtê-los. A fisionomia de meu amigo tornou-se ainda mais severa. Nada mais? Disse-me que éramos negligentes a respeito de tais assuntos, que seria fácil a um traidor apoderar-se dos planos. Ele fez essas observações recentemente? Sim, nestes últimos dias. Agora, fale-nos da última noite em que o viu. Tínhamos combinado ir ao teatro. O nevoeiro estava tão espesso que era inútil tomar um carro. Pusemo-nos a andar, e nosso caminho levou-nos às proximidades de sua repartição. De súbito, ele começou a correr, desaparecendo no nevoeiro. Sem uma palavra? Soltou uma exclamação. Foi tudo. Esperei-o, mas não voltou. Regressei então à casa. Na manhã seguinte, quando a repartição abriu, vieram interrogar-nos. Por volta do meio-dia, soubemos da horrível notícia. Senhor Holmes, se fosse possível ao menos salvar-lhe a honra. Ele apresava tanto. Holmes sacudiu a cabeça tristemente. Vamos, Watson. Ainda temos muito o que fazer. Em primeiro lugar devemos ir à sessão de onde foram subtraídos os documentos. Os indícios contra aquele rapaz já eram desfavoráveis, e nossas investigações os tornam ainda piores. Observou Holmes, enquanto o carro se põe em movimento. Seu casamento iminente fornece um motivo para o crime. Naturalmente, precisava de dinheiro, e essa ideia o dominava, pois falou com a noiva a respeito disso. Quase chegou a torná-la cúmplice da traição, lhe revelando seus projetos. A conjuntura apresenta-se muito má para ele. Todavia, Holmes, não acha que o caráter da pessoa deve ser levado em conta? Além disso, por que haveria de abandonar a noiva no meio da rua e desaparecer daquele modo? Exatamente. Há de fato várias objeções. Contudo, os fatos que a ela se opõem são ponderáveis. O Sr. Sidney Johnson, funcionário-chefe, veio a nosso encontro no átrio, e recebeu-nos com o respeito que o cartão de Holmes sempre suscitava. Era um homem de meia-idade, encovado, e as mãos tremiam-lhe com a emoção resultante dos últimos acontecimentos. Que desastre, Sr. Holmes, que desastre! Já soube do falecimento de nosso chefe? Acabamos de sair de sua casa. Tudo aqui está caótico. O chefe, morto, Cadogan West, morto, e os documentos, roubados. Entretanto, quando encerramos o expediente na noite de segunda-feira, constituíamos o departamento mais eficiente do governo. Santo Deus! É horroroso pensar que justamente West fosse cometer tal desatino. O Sr. tem certeza, então, de que ele foi o culpado? Não vejo quem mais possa ter sido. E, contudo, confiava nele como em mim próprio. A que horas fecharam a repartição na segunda-feira? Às cinco. Foi o Sr. quem fechou as portas. Sou sempre o último a sair. Onde estavam os planos? Naquela caixa forte. Coloquei-os lá pessoalmente. Não fica ninguém de guarda no prédio? Fica. Mas há também outras sessões para vigiar. É um antigo soldado, pessoa de inteira confiança. Nada viu naquela noite. O nevoeiro, sem dúvida, era muito denso. Se Cadogan West quisesse entrar no edifício fora de hora, teria necessidade de três chaves para poder alcançar os documentos, não é certo? Exatamente. A chave da porta da rua, a do escritório e a da caixa forte. Só o Sr. e o Sr. e o Sr. James possuíam essas chaves? Eu não tinha as das portas. Apenas a da caixa forte. Sr. James era um homem de hábitos regulares? Sim, creio que era. No tocante a essas três chaves, sei que ele as trazia sempre juntas no mesmo chaveiro. Eu próprio as vi muitas vezes. E ele costumava levar esse chaveiro a Londres? Assim ele dizia. E o Sr. nunca se separou de sua chave? Nunca. Então, West, se ele é de fato o culpado, devia ter uma duplicata. No entanto, nenhuma foi encontrada em seus bolsos. Outra coisa, se um funcionário deste departamento tivesse intenção de vender os planos, não lhe seria mais fácil copiá-los em vez de subtrair os originais como foi feito? Seriam necessários profundos conhecimentos técnicos, para poder fazê-lo de maneira eficiente. Porém, creio que tanto o Sr. James como o Sr. ou o West possuíam essa competência técnica, não é verdade. Sem dúvida. No entanto, peço-lhe que não me envolva nessa questão, Sr. Holmes. De que servem as especulações abstratas, quando os planos originais foram encontrados em poder de West? Contudo, é estranho que ele fosse correr o risco de roubar os originais, quando teria podido copiá-los sem dificuldade, com resultados igualmente vantajosos para seu fim. É esquisito, sem dúvida. No entanto, foi o que ele fez. Foi o que declarei ao almirantado. Entretanto, estive hoje revendo os desenhos e já não estou tão certo disso. As válvulas duplas, que se fecham automaticamente, estão desenhadas num dos papéis recuperados. Enquanto o país estrangeiro que se apoderou dos planos não as tiver inventado, não poderá construir o submarino. Essa dificuldade, é claro, poderá ser facilmente superada. De qualquer modo, os três desenhos desaparecidos são os mais importantes? Sem a menor dúvida. Agora, se me permite, gostaria de dar uma volta pelo prédio. Que me lembre, nada mais me resta perguntar-lhe. Holmes inspecionou a fechadura da caixa forte, a porta da sala, e finalmente, as folhas de ferro da janela. Somente quando nos encontrávamos na parte externa do edifício é que ele deu mostras de um vivo interesse. Havia um grande loureiro abaixo da janela, e vários de seus ramos mostravam sinais evidentes de terem sido torcidos ou quebrados. Examinou-os cuidadosamente com uma lente, e fez outro tanto com alguns vestígios pouco nítidos no terreno em redor. Por fim, pediu ao Sr. Johnson que fechasse as folhas de ferro da janela e chamou-me a atenção para o vão que elas deixavam ao centro, o que facilitava a qualquer pessoa de fora ver o que se passava no interior da sala. Estas marcas foram prejudicadas pelos três dias de demora. Podem significar alguma coisa, mas também é possível que não tenham nenhum valor. Bem, Watson, penso que nada mais temos a fazer em Uovish. Nossa colheita aqui foi bem magra. Vejamos se em Londres temos mais sorte. Todavia, antes de deixarmos a estação de Uovish, acrescentamos mais um feixe à nossa ceifa. O bilheteiro informou-nos confidencialmente que tinha visto Cadogan West, que conhecia bem de vista, na noite de segunda-feira, e garantiu-nos que ele embarcara para a ponte de Londres, no trem das 8 e 15. Estava só, e comprou uma passagem de terceira classe. O empregado surpreendeu-se com seu aspecto nervoso e agitado. Estava de tal modo trêmulo que não conseguiu recolher o troco, no que foi auxiliado pelo bilheteiro. Uma rápida consulta ao horário dos trens revelou-nos ser o das 8 e 15 o primeiro que West poderia ter apanhado, depois de ter se despedido da noiva às 7 e 30. Procuremos reconstituir os fatos, Watson. Disse-me Holmes ao cabo de meia hora de silêncio. Não acredito que tenhamos, em toda a nossa longa série de investigações em conjunto, defrontado o caso mais difícil do que este. A cada passo encontramos um novo obstáculo. Apesar de tudo, é certo que realizamos um apreciável progresso. O resultado de nossas pesquisas em Wolvesch foi na maior parte desfavorável ao jovem Cadogan West. Entretanto, os sinais da janela prestam-se a uma hipótese mais propícia. Suponhamos, por exemplo, que ele tenha sido sondado por algum agente estrangeiro. Isso pode ter sido feito mediante uma promessa que o teria impedido de falar sobre o assunto, a qual, apesar de tudo, exerceu influência em seu espírito, conforme se depreende das observações feitas por ele à noiva. Ora, muito bem. Imaginemos agora que, quando se dirigia ao teatro com a jovem, tivesse distinguido subitamente, através da névoa, o vulto desse mesmo agente caminhando na direção do departamento. Rapaz impetuoso e de decisões rápidas, todas as suas outras preocupações desapareceram diante do dever. Acompanhou o homem, chegou junto à janela, presenciou a subtração dos documentos e lançou-se no encalço do ladrão. Deste modo superamos a objeção de que ninguém tiraria os originais, quando lhe seria mais fácil copiá-los. A esse estranho, porém, não restava outra alternativa se não apoderar-se deles. Até aqui, o raciocínio está bem concatenado. E depois? Depois começam a surgir as dificuldades. É lógico conceber que, em tais circunstâncias, o primeiro gesto de Cadogan West fosse o de agarrar o meliante e dar o alarme. Por que não o fez? Tratar-se-ia de funcionário de categoria elevada? Isso explicaria a conduta de West. Ou o ladrão teria logrado escapar protegido pelo denso nevoeiro, e West embarcou para Londres a fim de apanhá-lo na própria residência, presumindo-se que ele sabia onde morava. O caso devia exigir a máxima urgência, em vista de ele ter abandonado a jovem sozinha no nevoeiro e não ter feito o mínimo esforço para se comunicar com ela. Nesse ponto, nossa pista se perde e defrontamos-nos com uma imensa lacuna entre cada uma dessas hipóteses e o encontro do cadáver de West, com sete documentos no bolso, sobre a capota de um vagão do metrô. O instinto sugere-me que trabalhe, daqui em diante, começando pelo lado oposto. Se Mycroft nos mandou a lista de endereços, talvez consigamos descobrir nosso homem e seguir assim duas pistas em vez de uma. Havia realmente um bilhete à nossa espera na Baker Street. Fora trazido em caráter de urgência por um mensageiro do governo. Holmes passou os olhos por ele rapidamente e o entregou a mim. O cardume de espiões é grande. No entanto, poucos são os peixes de bom porte capazes de levar a cabo o golpe de tal monta. Os únicos dignos de nota são os seguintes. Adolf Meyer, Great George Street, 13, Westminster, Louis LaRotiere, Campden Mansions, Notting Hill, e Hugo Berstein, Caulfield Gardens, 13, Kensington. Deste último, sabe-se que esteve segunda-feira na cidade, e que a deixou agora, com destino ignorado. Sinto-me satisfeito com a notícia de que finalmente você conseguiu vislumbrar alguma luz. O gabinete aguarda com impaciência seu relatório final. As altas esferas insistem na máxima urgência. Todas as forças do Estado se encontram à sua disposição, caso você venha a necessitar delas. Mycroft. Receio. Disse Holmes, sorrindo. Que todos os cavaleiros da rainha, e todos os seus homens não nos possam valer neste assunto. Estendeu sobre a mesa seu grande mapa topográfico de Londres, e pôs-se a estudá-lo minuciosamente. Muito bem. Exclamou dali a instantes, dando mostras de satisfação. Por fim, o vento começa a soprar a nosso favor. Ora, viva Watson, acredito piamente que no fim de contas seremos bem-sucedidos. Acrescentou, dando um tapa no meu ombro, num súbito acesso de bom humor. Agora vou sair. É um simples reconhecimento. Nada farei de importante sem estar acompanhado de meu fiel camarada e ilustre biógrafo. Espere-me aqui, pois na pior das hipóteses, dentro de uma ou duas horas estarei de volta. Se o tempo lhe parecer demasiado longo, pegue papel e tinta e inicie a narrativa de como salvamos a pátria. Senti alguma reflexão de sua alegria em minha própria mente, pois sabia bem que ele não se afastaria tanto de sua habitual austeridade de comportamento, a menos que houvesse uma boa razão para a exultação. Durante toda a longa noite de novembro, esperei, cheio de impaciência, por seu retorno. Finalmente, pouco depois das nove horas, chegou um mensageiro com um bilhete. Estou jantando no restaurante Goutini, Gloucester Road, Kensington. Por favor, venha imediatamente e junte-se a mim lá. Traga um pé de cabra, uma lanterna escura, um formão e um revólver. SH Era um belo conjunto para um cidadão respeitável carregar pelas ruas escuras, envoltas em névoa. Guardei todos eles discretamente em meu sobretudo e dirigi-me diretamente ao endereço fornecido. Lá estava meu amigo em uma pequena mesa redonda, perto da porta do extravagante restaurante italiano. Você comeu alguma coisa? Então junte-se a mim em um café e coração. Experimente um dos charutos do proprietário. São menos venenosos do que se poderia esperar. Você trouxe as ferramentas? Estão aqui, no meu sobretudo. Excelente. Deixe-me dar um breve esboço do que fiz, com alguma indicação do que estamos prestes a fazer. Agora, deve ser evidente para você, Watson, que o corpo deste jovem foi colocado no teto do trem. Isso ficou claro desde o momento em que determinei o fato de que foi do teto, e não de um vagão, que ele caiu. Não poderia ter sido jogado de uma ponte? Eu diria que é impossível. Se você examinar os tetos, verá que são ligeiramente arredondados, e não há corrimão ao redor deles. Portanto, podemos dizer com certeza que o jovem Cadogan West foi colocado lá. Como ele poderia ter sido colocado lá? Essa era a pergunta que tínhamos que responder. Há apenas uma maneira possível. Você está ciente de que o metrô fica livre de túneis em alguns pontos no West End? Eu tinha uma vaga lembrança de que, ao viajar por ele, ocasionalmente via janelas logo acima da minha cabeça. Agora, suponha que um trem pare sob tal janela, haveria alguma dificuldade em colocar um corpo no teto? Parece muito improvável. Devemos recorrer ao velho axioma de que, quando todas as outras contingências falham, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Aqui todas as outras contingências falharam. Quando descobri que o principal agente internacional, que acabara de deixar Londres, morava em uma fileira de casas que se aproximava do metrô, fiquei tão satisfeito que você ficou um pouco surpreso com minha súbita frivolidade. Ora, então era isso, não era? Sim, era isso. O Sr. Hugo Berstein, do 13KU Fiel de Gardens, tornou-se meu objetivo. Iniciei minhas operações na estação de Gloucester Road, onde um funcionário muito prestativo caminhou comigo ao longo da via, e me permitiu constatar não apenas que as janelas dos fundos de CAU Fiel de Gardens se abrem na linha, mas também o fato ainda mais essencial de que, devido à interseção de uma das ferrovias maiores, os trens do metrô frequentemente ficam parados por alguns minutos exatamente naquele local. Esplêndido, Holmes. Você conseguiu. Até agora, Watson. Avançamos, mas o objetivo está distante. Bem, tendo visto os fundos de CAU Fiel de Gardens, visitei à frente e me certifiquei de que o pássaro tinha realmente voado. É uma casa considerável, não mobiliada, pelo que pude julgar, nos cômodos superiores. O Berstein morava lá com um único criado, que provavelmente era um cúmplice totalmente em sua confiança. Devemos ter em mente que o Berstein foi para o continente para se livrar do seu espólio, mas não com a ideia de fuga, pois ele não tinha motivo para temer um mandado, e a ideia de uma visita domiciliar amadora certamente nunca ocorreria a ele. No entanto, é precisamente isso que estamos prestes a fazer. Não poderíamos obter um mandado e legalizar isso? Difícil, diante da falta de provas. O que podemos esperar fazer? Não podemos dizer que correspondência pode haver lá. Não gosto nada disso, Holmes. Meu caro, você ficará de vigia na rua. Eu farei a parte criminosa. Não é hora de se deter em detalhes. Pense na nota de Mycroft, no almirantado, no gabinete, na pessoa exaltada que espera por notícias. Somos obrigados a ir. Minha resposta foi me levantar da mesa. Você está certo, Holmes. Somos obrigados a ir. Ele se levantou e apertou minha mão. Eu sabia que você não hesitaria no final. Disse ele, e por um momento vi algo em seus olhos, que estava mais próximo da ternura do que eu já tinha visto. No instante seguinte, ele voltou a ser seu eu prático e dominador. É quase meia milha, mas não há pressa. Vamos a pé. Não deixe cair os instrumentos. Sua prisão como uma pessoa suspeita seria uma complicação muito infeliz. Caulfield Gardens era uma daquelas fileiras de casas com fachadas planas, colunas e pórticos, que são um produto tão proeminente da época vitoriana média no West End de Londres. Na casa ao lado, parecia haver uma festa infantil, pois o burburinho alegre de vozes jovens e o som de um piano ecoavam pela noite. A névoa ainda pairava e nos protegia com sua sombra amigável. Holmes acendeu sua lanterna e a apontou para a porta maciça. Isso é difícil de transpor. Certamente está trancada, além de estar fechada. Estaríamos melhor na área. Há um excelente arco ali embaixo, caso um policial muito zeloso resolva se intrometer. Dê-me uma mão, Watson, e farei o mesmo por você. Um minuto depois, estávamos ambos na área. Mal tínhamos alcançado as sombras escuras quando o passo do policial foi ouvido na névoa acima. À medida que seu ritmo suave se extinguia, Holmes começou a trabalhar na porta inferior. Viu-se inclinar e se esforçar até que, com um estrondo forte, ela se abriu. Saltamos para dentro do corredor escuro, fechando a porta da área atrás de nós. Holmes liderou o caminho pela escada curva e sem tapete. Sua pequena luz amarela brilhava sobre uma janela baixa. Aqui estamos, Watson. Deve ser esta. Ele a abriu, e enquanto fazia isso, houve um murmúrio baixo e áspero, crescendo constantemente para um rugido alto, à medida que um trem passava por nós na escuridão. Holmes passou sua luz ao longo do peitorio da janela. Estava grossamente revestido de fuligem dos motores que passavam, mas a superfície preta estava borrada e esfregada em alguns lugares. Você pode ver onde eles colocaram o corpo. Veja Watson. O que é isso? Não pode haver dúvida de que é uma marca de sangue. Ele apontava para descolorações fracas ao longo da madeira da janela. Aqui está na pedra da escada também. A demonstração está completa. Fiquemos aqui até que um trem pare. Não tivemos muito tempo de espera. O próximo trem rugiu do túnel como antes, mas diminuiu na parte aberta, e em seguida, com rangido de freios, parou imediatamente sob nós. Não havia quatro pés da borda da janela até o teto dos vagões. Holmes fechou a janela suavemente. Até agora estamos justificados. O que você acha, Watson? Uma obra-prima. Você nunca alcançou uma altura maior. Não posso concordar com você nisso. Desde o momento em que concebi a ideia de que o corpo estava no telhado, que certamente não era muito difícil de compreender, todo o resto era inevitável. Se não fossem os graves interesses envolvidos, a questão até este ponto seria insignificante. Nossas dificuldades ainda estão diante de nós. Mas talvez possamos encontrar algo aqui que nos ajude. Tínhamos subido a escada da cozinha e entrado na suíte de quartos no primeiro andar. Um era uma sala de jantar, severamente imobiliada e sem nada de interesse. Outro era um quarto, que também não tinha pistas. O último quarto parecia mais promissor, e meu companheiro se instalou para uma examinação sistemática. Estava bagunçado com livros e papéis, e era evidentemente usado como estudo. Rapidamente e metodicamente, Holmes virou o conteúdo de gaveta após gaveta e armário após armário, mas nenhum indício de sucesso veio para iluminar seu rosto austero. Ao final de uma hora, ele não estava mais adiantado do que quando começou. O astuto cão cobriu seus rastros. Não deixou nada para incriminá-lo. Sua correspondência perigosa foi destruída ou removida. Esta é a nossa última chance. Era uma pequena caixa de lata que ficava sobre a escrivaninha. Holmes a abriu com o formão. Vários rolos de papel estavam dentro, cobertos de números e cálculos, sem nenhuma nota mostrando a que se referiam. As palavras recorrentes, pressão da água, e pressão por polegada quadrada, sugeriam alguma possível relação com um submarino. Holmes os jogou impacientemente de lado. Restava apenas um envelope com alguns pequenos recortes de jornal dentro. Ele os sacudiu na mesa, e imediatamente vi pelo seu rosto ansioso que suas esperanças tinham sido elevadas. O que é isso, Watson? Em, o que é isso? Registro de uma série de mensagens nos anúncios de um jornal. Os tipos e o papel parecem indicar o Daily Telegraph. Canto superior direito de uma página. Sem datas, mas as mensagens se organizam. Deve ser a primeira. Esperava ouvir mais cedo. Termos acordados. Escreva detalhadamente para o endereço fornecido no cartão. Pierrot. Em seguida. Muito complexo para descrever. Deve ter relatório completo. Material aguarda quando os bens forem entregues. Pierrot. Depois vem. Assunto urgente. Devo retirar a oferta a menos que o contrato seja concluído. Faça um agendamento por carta. Confirmarei por anúncio. Pierrot. E finalmente. Segunda à noite depois das nove. Dois toques. Somente nós. Não seja tão desconfiado. Pagamento em dinheiro quando os bens forem entregues. Pierrot. Um registro bastante completo, Watson. Se ao menos pudéssemos alcançar o homem no outro lado. Ele ficou perdido em pensamentos, batendo os dedos na mesa. Finalmente, ele se levantou. Bem, talvez não seja tão difícil, afinal. Não há mais nada a ser feito aqui, Watson. Acho que poderíamos dar uma volta até os escritórios do Daily Telegraph e assim concluir um bom dia de trabalho. Mycroft Holmes e Lestrade compareceram no dia seguinte, após a refeição matinal, ao encontro que tínhamos marcado, e Sherlock Holmes os pôs a par de nossas atividades do dia anterior. O homem da Scotland Yard sacudiu a cabeça ao ouvir o relato de nossa violação de domicílio. Não podemos usar esses meios, Sr. Holmes. Resmungou. Não admira que obtenha resultados superiores aos nossos. Entretanto, qualquer dia o senhor pode ultrapassar os limites e meter-se em apuros, juntamente com seu amigo. Pela Inglaterra, a terra natal e a beleza. Que tal, Watson? E molados no altar da pátria. Mas o que você pensa de tudo isso, Mycroft? Ótimo, Sherlock. Simplesmente admirável. Mas o que pretende fazer? Holmes apanhou o Daily Telegraph de cima da mesa. Viu a mensagem de hoje de Pierrot? O que, mais uma? Sim, aqui está. Hoje à noite. Mesma hora. Mesmo lugar. Duas pancadas. Assunto de importância vital. Sua própria segurança em jogo. Pierrot. Por Deus! Exclamou Lestrade. Se ele for, nós o apanharemos. Assim pensei ao mandar publicar o anúncio. Creio que, se puderem acompanhar-nos, por volta das oito horas, a Calfield Gardens, poderemos aproximar-nos de uma solução. Uma das características mais notáveis de Sherlock Holmes era seu poder de desligar o cérebro e mudar todos os seus pensamentos para coisas mais leves sempre que convencia a si mesmo de que não podia mais trabalhar com vantagem. Lembro-me de que durante todo aquele dia memorável, ele se perdeu em uma monografia que havia empreendido sobre os motetos polifônicos de LaSus. Quanto a mim, eu não tinha esse poder de desapego, e o dia, em consequência, parecia interminável. A grande importância nacional da questão, o suspense nos altos escalões, a natureza direta do experimento que estávamos tentando, tudo isso combinava para agir sobre meus nervos. Foi um alívio para mim quando, finalmente, depois de um jantar leve, partimos para nossa expedição. Lestrade e Mycroft nos encontraram por compromisso do lado de fora da estação de Gloucester Road. A porta da área da casa de Oberstein havia sido deixada aberta na noite anterior, e foi necessário para mim, já que Mycroft Holmes absoluta e indignadamente recusou-se a subir as grades, passar e abrir a porta da frente. Às nove horas, estávamos todos sentados no escritório, aguardando pacientemente nosso homem. Uma hora se passou e depois outra. Quando onze bateu, o batimento medido do grande relógio da igreja parecia fazer submergir todas as nossas esperanças. Lestrade e Mycroft estavam inquietos em seus lugares e olhavam para seus relógios duas vezes por minuto. Holmes permaneceu em silêncio e composto, suas pálpebras meio fechadas, mas todos os sentidos alertas. Ele ergueu a cabeça com um movimento brusco. Ele está chegando. Disse ele. Havia passos furtivos pela porta. Agora eles voltaram. Ouviu-se um som de arrastar do lado de fora, e em seguida, dois golpes nítidos com o batedor. Holmes se levantou, fazendo sinal para que ficássemos sentados. O gás no corredor era apenas um ponto de luz. Ele abriu a porta externa, e então, à medida que uma figura escura passava por ele, ele a fechou e a trancou. Por aqui. Ouvimos ele dizer, e um momento depois nosso homem estava diante de nós. Holmes o havia seguido de perto, e quando o homem se virou com um grito de surpresa e alarme, Holmes o pegou pelo colarinho e o jogou de volta para o quarto. Antes que nosso prisioneiro recuperasse o equilíbrio, a porta estava fechada, e Holmes estava de pé com as costas contra ela. O homem olhou ao redor, vacilou e caiu desacordado no chão. Com o choque, seu chapéu de aba larga voou de sua cabeça, sua gravata escorregou dos lábios, e lá estavam a longa barba clara, e os traços suaves e delicados do coronel Valentino e Walter. Holmes deu um assobio de surpresa. Dessa vez, pode me considerar um tolo, Watson. Este não era o pássaro que eu estava procurando. Quem é ele? Perguntou Mycroft, ansiosamente. O irmão mais novo do falecido Sir James Walter, chefe do departamento de submarinos. Sim, sim, agora começo a entender. Ele está recobrando os sentidos. Acho melhor deixar o exame para mim. Tínhamos levado o corpo prostrado até o sofá. Agora, nosso prisioneiro se sentou, olhou ao redor com uma expressão horrorizada e passou a mão pela testa, como alguém que não pode acreditar nos próprios sentidos. O que é isso? Perguntou. Eu vim aqui visitar o Sr. Oberstain. Já sabemos de tudo, Coronel Walter. Respondeu Holmes. Não posso compreender como um cidadão inglês tenha procedido dessa forma. No entanto, toda a correspondência e as relações que manteve com Oberstain são do nosso conhecimento. Sabemos também das circunstâncias relativas à morte do jovem Cadogan West. Permita-me aconselhá-lo a atenuar sua falta, arrependendo-se e fazendo uma confissão completa, pois ainda restam certas minúcias que só podemos obter de sua própria boca. O homem soltou um gemido e escondeu o rosto nas mãos. Esperamos algum tempo, mas ele se manteve silencioso. Posso garantir-lhe, insistiu Holmes, que estou de posse de todos os elementos essenciais. Sabemos que tinha urgente necessidade de dinheiro, que tirou o molde das chaves de seu irmão e entrou em contato com Oberstain, que respondia às suas cartas por intermédio da sessão de anúncios do Daily Telegraph. Estamos informados de que o senhor se dirigiu ao departamento de seu irmão, na noite de segunda-feira, protegido pelo nevoeiro, quando foi visto e seguido pelo jovem Cadogan West, que provavelmente tinha sérias razões para desconfiar de sua pessoa. Ele assistiu ao roubo, mas não pôde dar o alarme, pois suspeitava que o senhor estivesse encarregado de levar os documentos a seu irmão, em Londres. Pondo de parte todas as suas preocupações particulares, como o bom cidadão que era, seguiu-o de perto através do nevoeiro e não o perdeu de vista até o senhor ter alcançado esta casa. Nessa ocasião ele interveio, e foi assim, Coronel Walter, que o senhor juntou à traição o crime ainda mais abominável do assassinato. Não. Não fui eu. Diante de Deus, juro que não fui eu. Gritou o nosso desgraçado prisioneiro. Conte-nos então como Cadogan West encontrou a morte, e como colocaram o cadáver sobre a capota de um vagão. Contarei tudo. Prometo fazê-lo. Eu me encarreguei do resto, confesso. Foi exatamente como o senhor disse. Precisava pagar um débito na bolsa, e urgia obter o dinheiro. Oberstein ofereceu-me cinco mil libras para me salvar da ruína. Porém, quanto ao assassinato, estou tão inocente como os senhores. O que aconteceu então? West suspeitava de mim, e seguiu-me, como o senhor disse. Não o notei senão ao encontrar-me diante da porta desta casa. A névoa estava demasiado densa, e não se distinguia nada a dois metros de distância. Eu tinha dado as duas pancadas convencionais na porta, e Oberstein viera abri-la. West aproximou-se subitamente de nós e perguntou-nos o que pretendíamos fazer com os papéis. Oberstein tinha na mão um cacetete pesado e curto, que sempre o acompanhava. West, ao tentar penetrar a força na casa, em nosso encalço, foi atingido com um golpe na cabeça desferido por Oberstein. A pancada foi fatal. Dali a cinco minutos, o rapaz estava morto. Jazia inerte no vestíbulo, e não sabíamos que decisão tomar. Oberstein lembrou-se então dos trens que paravam debaixo da janela dos fundos. Antes disso, porém, examinou os documentos que eu trouxera. Afirmou-me que precisava apenas de três, os de maior valor, e que ia ficar com eles. Impossível, protestei. Haverá um tremendo escândalo em Wolves se não forem restituídos. Preciso ficar com eles, insistiu, pois são de tal modo técnicos que é impossível copiá-los em pouco tempo. Mas devo levá-los de volta esta noite, repliquei. Oberstein refletiu por alguns momentos, e depois, disse ter encontrado uma solução. Ficarei com os três de que preciso. Poremos os outros nos bolsos deste rapaz. Quando for encontrado, certamente lhe atribuirão a culpa de tudo. Eu não vi a outra saída, e por isso fizemos como ele tinha sugerido. Aguardamos meia hora a janela até que um trem parasse. A densidade do nevoeiro punha-nos a salvo de olhares indiscretos, e não tivemos a menor dificuldade em depositar o corpo de West sobre o vagão. Aí terminou o caso, no que me diz respeito. E seu irmão? Nada disse, mas já me surpreenderam uma vez mexendo em suas chaves, e creio que desconfiava de mim. Percebi-lhe a suspeita nos olhos. Como sabem, o escândalo deixou acabrunhado. Fez-se na sala um longo silêncio, interrompido afinal por Mycroft Holmes. Não poderia reparar o mal que fez? Isso lhe aliviaria a consciência e possivelmente atenuaria seu castigo. Como poderia fazer essa reparação? Onde se encontra Oberstain com os documentos? Não sei. Não lhe deu nenhum endereço? Disse-me que se lhe escrevesse para o Hotel do Louvre, em Paris, as cartas, com toda a probabilidade, lhe chegariam as mãos. Então ainda há remédio. Observou Sherlock Holmes. Farei tudo o que puder. Não nutro a menor simpatia por Oberstain, que foi o causador de minha desgraça. Aqui tem papel e tinta. Sente-se a essa mesa e escreva o que vou ditar. Preencha o envelope com o endereço indicado. Muito bem. Vamos agora ao texto da carta. Presado senhor. Com referência à nossa transação, sem dúvida já terá notado que ainda falta nos planos um pormenor de grande importância. Possuo um desenho que os tornará completos. Para obtê-lo, porém, vi-me envolvido em ulteriores complicações, o que me força a pedir-lhe um novo adiantamento de 500 libras. Não confio na remessa do desenho pelo correio, e só aceitarei ouro ou notas como pagamento. Poderia ir ao seu encontro. Todavia, minha ausência do país, neste momento, suscitaria suspeitas. Portanto, espero encontrá-lo no salão de fumar do Charing Cross Hotel, sábado, ao meio-dia. Lembre-se de que aceitarei unicamente papel moeda inglês ou ouro. Isso será o bastante. Ficarei deveras surpreso se essa carta não trouxer nosso homem de volta. E de fato o trouxe. É um episódio que já faz parte da história. Da história secreta de uma nação, que é frequentemente muito mais interessante do que suas crônicas públicas. Oberstein, ansioso por levar inteiramente a cabo o golpe mais brilhante de sua carreira, caiu na armadilha e acabou por cumprir uma pena de 15 anos numa prisão britânica. Em sua mala foram encontrados os inestimáveis planos do Bruce Partington, que ele pusera leilão em todos os centros navais da Europa. O coronel Walter morreu no cárcere, ao final do segundo ano de sua sentença. Quanto a Holmes, regressou com novas forças a monografia sobre os motetos polifônicos de La Suisse, a qual foi lançada em edição limitada, e julgada pelos conhecedores como a última palavra a respeito do assunto. Soube incidentalmente, algumas semanas mais tarde, que meu amigo tinha passado um dia em Windsor, de onde voltou com um alfinete de gravata que ostentava uma magnífica esmeralda. Quando lhe perguntei se o tinha comprado, respondeu-me que lhe fora dado de presente por uma nobre dama. Nota Aqui, Holmes se refere à Rainha Vitória, em cujo interesse tivera a fortuna de levar a bom termo uma delicada missão. Não disse mais nada. Porém, creio ter adivinhado o nome da Augusta Senhora, e estou certo de que aquele alfinete de esmeralda trará eternamente à memória de meu amigo a aventura dos planos do submarino Bruce Partington. Se você curte o conteúdo aqui do canal, 221B, considere tornar-se um membro apoiador. Seu apoio é muito importante para a continuidade e expansão deste projeto. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!